Antes de você me conhecer Talvez tivesse os motivos a desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas um dia do meu lado a mulher nasci Se quer procurar, procurar Se quer nasculhar, nasculhar Se eu tivesse que ter outra Diga, se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te tocaria Com nada dessa vida Eu não te tocaria Nunca Mas julho você fez Julho você fez Antes de você, talvez você tivesse Talvez tivesse todos os motivos a desconfiar de mim Tuas, com o olho igual ao meu e a boca sua Não te tocaria Não te tocaria Com nada dessa vida Não te tocaria Martins Cideas, o estourado dos paredões Sabe quando a gente mete o louco na cidade Sabe quando a gente termina o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já aceito isso E ainda tô fazendo Eu já morreria Eu já morreri Para nós Pela cidade Mas nela foi minha maldade Eu já morrer Alguém É impunível Só achar Amor incompatível Foi mal Desculpa a cara de pau Mas tem saudade Eu te liguei Quando a raiva tava no ar A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi mal Desculpa a cara de pau Mas tem saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Diz que dá pra viver E certifique Que não é tarde Foi mal Dá um gritinho aí Pro datazinho Eu já morreria Para nós Pela cidade Mas nela foi minha maldade Eu te amo Alguém É impunível Só achar Amor incompatível Foi mal Desculpa a cara de pau Mas tem saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui O que é A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi mal Desculpa a cara de pau Mas tem saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui O que é A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Diz que bateu Você cai Ainda não é tarde Foi mal Já chutou muito balde aí A raiva é muito bom O melhor do Brasil Dá para a sua bebida Seu copo que vai começar O avião Desculpa a cara de pau 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 Pode enlouquecer Pode enlouquecer O couro vai comer Desculpa a cara de pau Desculpa a cara de pau Desculpa a cara de pau Mas eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta das tuas raparigas Agora como eu fico nessa casa O sorriso e o joelho do rosto Cê vem aqui, me acostuma a casa Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, amor Preciso gostoso Agora como eu fico nessa casa O sorriso e o joelho do rosto Cê vem aqui, me acostuma a casa Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, amor Quero ir de certeza Percebo gostoso Fala de amor Cê é mais um sucesso do Natanzinho É o Natanzinho, é o Natanzinho Cê que tá solteiro, meu amor Cê que tá bebendo, prepara O Natanzinho começou a gravar Eu conheci o Natanzinho, é o Natanzinho Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Eu conheci uma americana lá na vareja Ela falava comigo e eu nem vendia Ela dizia assim, ela dizia Ela dizia assim, ela dizia Joga a mão pra cima, só quem tá solteiro Repara, repara, repara Tira o pé do sol Cê é mais um sucesso do Natanzinho Eu conheci o Natanzinho Cê é mais um sucesso do Natanzinho Dessaqui que tá a mão, joga a mão Ele dizia a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão стоит Eu conheci uma médica lá na vagueja Ela falava comigo e não entendia Na minha cabeça ela só queria forrasar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia Sei que vai amanhecer, sei que vai amanhecer Cada bem no dia, cada bem no dia Oh, 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 oh Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo Pão E não pediu sua opinião Olha de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga Ok É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Fala assim que a bichinha não É vendedora de prazer Parte de uma hora de serviço E você vai me entender Que ela não é rapariga Vai lá de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor Olha de quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não é rapariga Rapariga não É vendedora de prazer Parte de uma hora de serviço E você vai entender Que a bichinha não é rapariga Não fala assim que ela não Não fala assim nos meus amores Por favor É o Natanzinho Natanzinho Devotei Fernandes Ela não é rapariga Também bem beijudo com vocês Meu amor Chega mal Chega mal O dedo da evoca e praga Tocando e chamaiá Se te jogando na cara Tá mirando o flash Na fama da gente Mas se paga Se calma Nas renares é mula E tu mais desnora E paixando Milha rogada Não se pareça Mas eu sei que Tô safada Tocifo, cifo Tocifo, cifo Tocifo, cifo Tocifo, cifo Tocifo, cifo Tocifo, cifo, cifo Tocifo, 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 cifo Tocifo 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 Eu sei que tu é safada Eu sei par de santa dentro da Evoque Justo par de santa dentro da Evoque Justo par de santa dentro da Evoque S scalar no deserto E tu faz história, paixão no meio da rocada Não sei par de santa, mas eu sei que tu é safada Não sei par de santa dentro da Evoque Natanzinho, Natanzinho, Natanzinho Neto da Evoque Prata Vai com Natanzinho, vai com Natanzinho, vai com Natanzinho Vem rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapada, já golei o clínico No ensinado você tá gostosinho Cê tá com força Quero ouvir lança pra ela Vira, vira, vira Parecia tempestade, tampouro que brotou Parecia tempestade, tampouro que brotou Pente-se soca com o galinho Soca com a boeta, febre do rato Pente-se soca com o galinho Soca com o amor Soca com o seu, seu, seu Pente-se bagulando até sim Soca com o amor Soca com o galinho Ela fez onze de fitinha Olha que pirra, dança, para Fez onze de fitinha Que pirra, dança Quer setar na vara Quer setar na vara Vai setar na vara Soca, 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 soca Soca com o amor Natanzinho, vai com Natanzinho Vem se bota, 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 bota Cortadinha do amor Carapazinho Carapazinho, saca do amor Carapazinho, carapazinho Jora a mão pra cima Só quem tá soltando Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta gana Puta mexicana Puta gana Puta mex... Tumudi-tumudi, tum-tumudi, tum-tumudi Carapazinho, carapazinho Puta mexicana Tira mexicana Tira mexicana Tira mexicana Puta mexicana Sau cos�� Si ma jagrava Tumitum Toma Tau Se 나 hacia Si Pinot Su ma jagrava Nachan football On de la On de la classmates On de la On de la On de la On de la On ra On de la Ela vem da caba Ô puta cara, puta mexe cara Ô puta cara, puta mexe Você que dá sorteiro, meu amor Tchau 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 estourado dos paredões. Você me amou, agora quer se separar, o que aconteceu, que não liga mais pra mim, o que está errado, pra você agir assim, só me dá feliz, onde que eu, solta a voz, canta, 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 canto, Natanzinho, Se eu te machuquei, tá cansada de, por favor não me diga, não me diga adeus, eu, oh, Natanzinho, quando tudo começou, quando tudo começou, Você era encantada, você era o seu primeiro amor, e você era a namorada, você é o seu primeiro amor, agora quer se separar, O que aconteceu, que não liga mais pra mim, o que está errado, pra você agir assim, só me dá feliz, só me dá voz, canta, 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 Por favor não me diga adeus, eu te amo de verdade, desculpa se eu te machuquei, se eu te machuquei, Vou para a salta cor, tá baguindo de saudade, por favor não me diga adeus, eu te amo de verdade, Natanzinho, quem gostou dá um gritinho aí meu cedinho, Você é vaqueiro, chamego falando de amor, só prepare e vem Vejo nos seus olhos, uma luz azul, quando você olha pra mim, Sei que não é fácil, mas eu tenho que aceitar, vem meu grande amor Alice, oh Alice, você é tudo o que eu sempre sonhei, Alice, vem meu grande amor, quero ficar com você Vejo nos seus olhos, uma luz azul, quando você olha pra mim, sei que não é fácil, mas eu tenho que aceitar, vem meu grande amor Alice, oh Alice, você é tudo o que eu sempre sonhei, Alice, vem meu grande amor, quero ficar com você Alice, oh Alice, oh Alice, você é tudo o que eu sempre sonhei, Alice, oh Alice, eu sempre sonhei, Alice, vem meu grande amor, eu quero ficar com você, Alice